Os meus pais se separaram quando eu tinha 3 aninhos de idade E a minha mãe, ela sempre foi professora e o meu pai, pastor da igreja Minha mãe conta que quando eu era casada com o meu pai Ele implicava com as roupas, até com a cor de esmalte que ela passava na unha Então ele sempre foi muito rígido E a minha mãe também sempre teve esse sistema de rigidez E eu sempre fiz de tudo pra agradá-los Nunca fiz nada pra contrariar os meus pais Só que eu comecei a tomar idade e perceber que eu tava vivendo uma coisa que ia muito contra eles Na escola, eu comecei a perceber que eu gostava de garotos e garotas Eu fiquei na minha, tava confusa Até que eu realmente me apaixonei por uma garota Ela era incrível, linda e eu tava muito apaixonada por ela E eu não sabia explicar aquilo E os meus pais, apesar de todo o amor que eu sentia, eles nunca o aceitariam E com certeza tentariam me impedir Eu e ela continuamos o nosso romance A gente sempre se falava por internet Até porque começou a pandemia e nós passamos até aulas virtuais E foi quando eu decidi escrever uma carta pra ela, sabe? Assim, colocar pra fora tudo que passava pelo meu coração Porque eu amava muito ela Então eu escrevi um papel E eu deixei o papel dentro do meu fichário E não fazia ideia de que minha mãe mexeria Até que ela pegou e viu essa carta Ela me perguntou Quem era a garota do papel? E eu contei pra ela Eu expliquei a situação Tentei falar o que que tava acontecendo O que que eu tava sentindo Ela me disse que deixaria Mas a partir dos meus 18 anos de idade Quando eu tivesse madura E mandasse na minha própria vida Mas que por enquanto Ela não queria ver aquilo Eu pedi pra ela Implorei pra ela não contar pro meu pai Porque o meu pai ia ficar muito bravo comigo E ela me disse que não contaria pra ele Mas em troca Que eu deixasse de falar com essa garota E eu fiquei muito triste Muito abalada Mas eu deixei de falar com ela Por dois dias Dois dias depois Eu já estava lá falando com ela novamente Foi quando eu tava tomando banho E minha mãe mexeu no meu telefone E viu as conversas E quando eu saí do banheiro Ela já falou pra mim Que se eu não parasse de falar com ela Ela me mudaria tanto de escola E quanto me deixaria de castigo sem celular Pra eu poder aprender a obedecer a ela E ainda pediu pra que eu orasse Pra ver se Deus tirasse isso do meu coração Sabe? Pra ver se me consertava E eu fiquei muito abalada com isso Eu chorei muito Fiquei muito mal Mas eu tive que Que bloquear a garota Eu realmente fui proibida A falar com ela Pelo meu bem Pelo bem do meu futuro Da minha casa É muito complicado Tá brigado com os pais Sabe? E eu tive que fazer isso Mas eu me sinto muito mal Sinto que tem um amor reprimido Dentro de mim Sinto que eu preciso tirar isso Dentro de mim Mas eu acredito que Quando chegar o momento certo Que eu já tiver minha dependência Eu vou conseguir assumir relacionamento Com quem eu bem entender E os meus pais vão ter que aceitar essa situação Oi, MyCats Tudo bem com vocês? O que vocês acham dessa história? Você como pai Que paga as contas Responsável pelos seus filhos Pela casa que vocês moram Pela cama que eles dormem Pela comida que eles comem Vocês acreditam que Vocês serem donos disso Os tornam donos Do que os seus filhos Querem pra vida deles também? Sim ou não? Você acredita porque Você trabalha Você faz as compras Você que organiza tudo da casa Você tem o direito De falar pro seu filho Com quem que ele tem que ficar Com quem não Ou falar pra sua filha O que ela deve estudar O que não As perguntas São realmente pros pais Porque muitas das vezes A gente tende A colocar muita expectativa No nosso filho A gente cria Enraiza na cabeça Do nosso filho Tanta crença limitante Que nós mesmos acreditamos Que nós mesmos lidamos Que os nossos pais Que não tem um pingo Da evolução Que os nossos filhos vão ter A gente pega o que a gente Prendeu lá atrás E aplica aqui na frente Se você acha que funciona Não funciona Não é verdade? Porque é a mesma coisa De pegar um telefone Lá dos anos 90 E colocar ele pra usar Na atualidade de outro Não bate hoje Não bate Por quê? Porque o sistema tá mudando A cabeça tá mudando Tá tudo evoluindo E você que é pai Você que é mãe Precisa também De evoluir com esse ser humano Você tem que entender Melhor pelo menos Como você vai dialogar Com seu filho E tratar o seu filho Com amor Pra não reprimir ele E não fazer dele O seu inimigo Porque essa menina Ela só vai ter coragem De lutar contra os pais dela Se ela tiver coragem O dia que ela estiver Dentro da casa dela Mandando nela Com o dinheiro dela Justo? Justo! Mas com certeza Quando ela olhar pra trás A dor da falta de apoio Vai ser tremenda E a dificuldade Em algumas coisas No relacionamento Vai ser devido Aos traumas Da adolescência Que a mãe e o pai Não tiveram suporte suficiente Por isso que é tão importante Ter essa mentalidade aberta E tá sempre Entendendo Que o seu filho Não vai ser O que você quer Que ele seja Tira isso da sua cabeça Não coloque expectativa No seu filho Porque você É que vai sofrer no final Deixe nos comentários O que você achou desse vídeo Me manda sua história Curta, comenta, compartilha Um beijo E até o próximo vídeo